Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, entrega relatório de serviço para o primeiro-ministro Tauru Matanduak, no taxa de arrendimento do Ministério da Justiça, recolha a Rússia Comunidade Nebejela e Herrai-Estado e já tem a Rússia Comunidade Nebejela e Herrai-Estado. Manuel Cárceres, Atetem, Comunidade Jirac Nebejela e Herrai-Estado, em uma taxa de taxa. A Rússia Romalo, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, primeiro ato entrega relatório de desempenho do Serviço Tauru Matanduak, no Ministério da Justiça, durante 2019. A Rússia Romalo, Senhor Primeiro-Ministro, Saida Macamalo e o Ministério da Justiça, durante 2019. O rendimento, o contrato de arrendimento de 2019 é 4 milhões de reais, mas devemos 4 milhões de reais. Teto, o barato é quase 100 milhões de reais. Devemos, é uma etnema, a Rússia Comunidade Nebejela e Herrai-Estado, a Rússia Comunidade Nebejela e Herrai-Estado. E ainda não é que o salário de dia, que nem é 4 milhões de reais, e ainda não é que o fato de que mora, o salário de 4 milhões de reais. A Rússia Comunidade Nebejela e Herrai-Estado, Enquanto o Ministro de Justiça, Mosei Hadia Serviço e Ateras Propriedades, Liliu Hadia, atendimento funcionar de Sernemba Comunidade. Tuir Manuel Cárceres, processo disciplinar balu, Niharuka, unha ba Comissão Função Pública. Jacinta Gonçalves, Aniceto Leite, ZMN.